O que é o senhor Teoclé Soares? 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 tem a verma, né? Como o senhor só tem dois anos de mandato, seria muito bom você encerrar esses dois mandatos com a inauguração da cidade da senhora Santana, né? Fazendo um santuário lá. Padilha não está sendo agora no mês do 11, não sei o que está, senhor ver, né? No mês do Rio 11, por causa do rodízio dos padres, né? Mas, Padilha, Padilha é um serviço que vai para o futuro. Muito inteligente, né? Então, pessoal, parabéns, né? A verma já se encontra alocada, segundo tudo lá, o artista está aqui do lado, então nós vamos acompanhar, o senhor Guilherme fazendo questão de acompanhar toda a Constituição da Estado, etapa por etapa, e fazer um belo filme, um documentário da Constituição. E pro senhor que vai curtir mais uma obra dessa, próxima e aquela dela, me diga do que é que você precisa ser prestigiado desse jeito? Rapaz, pra mim é uma honra muito grande, eu já estou quase no final de carreira, já tenho já sete anos, né? Aí, pra mim é um marco de finalidade, e para o prefeito também, e para a população que é sempre um presente no que é sempre a padroeira da cidade. Mas não, a festa de meio do ano, assim, de Sra. Santana e o pessoal fazer uma processão até a estátua. É, é uma maravilha. E o quanto você tem que gerar pra todos os dias. Então, doutor Marcos, é, o senhor está convidado, certo? O senhor tem dois anos de, de mandato, está convidado a preparar essa estátua, para ser inaugurada em julho de 2012, na festa de santa. Um ano e meio. Daria pra mim um ano e meio puxar essa estátua? Rapaz, puxou em dúvida. Doutor Marcos, né? Não, não é Nossa Senhora Santana, não é isso, nem o doutor Marcos na entrada de batalha. Gente, é, é, uma boa maneira que o doutor Marcos fechar aí os seus dois mandatos, né? Vai ser lembrado, por essa questão dessa estátua, de Sra. Santana. A velha deve ter sido já conseguida, né? É, pelo Ministério do Turismo. Quando nós tínhamos contato com o senhor Bibi, era justamente pra tratar sobre esse assunto, quando ele nos falou que o doutor Marcos já estava vendo isso aí. Então, nós vamos, que é uma fusão mais fonte, senhor Bibi. Nós vamos cobrar, agora, cadê? Cadê a santa e cadê a verta santa? Está certo? E não vai ser de paulo, né? É, de fíbre, de vidro, de uma das melhores matérias que tem aí. Que é o que eu estou fazendo comércio que eu estou fazendo lá em Nova Fátima, né? Então, é um exemplo, já é o superfírito. O que é construído em Fortaleza? É, Fique, deixa eu ver aí, são 180 daqui de Carindé. Carindé, a Imbalueiros e 29 quilômetros da nossa história. É, nós vamos visitar lá a Nova Fátima pra filmar essa imagem, essa estátua, viu? Agora, em janeiro, nós vamos lá fazer uma filmagem. Que coisa bonita, é bonita. Vamos mostrar que esse é o excelente trabalho que o senhor Bibi, que o pessoal já conhece ali de Carindé, né? Isso é um marco, um marco ali, pode ser implementado, em palavra, culturismo religioso, né? Que vai gerar recursos, renda e emprego para a juventude que não tem trabalho. É, com certeza, viu? E uma das coisas mais importantes, lá é o município, a população de 18 mil habitantes, né? Mas a gente está fazendo uma obra dessa, é coisa do outro, da parte, a coisa mais bonita que eu vi a mim. Nós vamos conhecer, a TV Branco vai lá e vai visitar pra conhecer isso aí e poder divulgar o trabalho do senhor. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.